Caralho, mané, que barulho doidão Deve ser o DJ com o Mix na produção, né? Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Yamaha lançou e os moleque de chavô Ranca a placa da meiota, tira o retrovisor E a Honda lançou e os moleque de chavô Transalp sem a traseira de tanto que já raspou Cê me desmereceu e hoje cê se fudeu Minha moto hoje é do ano, mas não foi papai que deu Entendeu? Cê me desmereceu e hoje cê se fudeu Minha moto hoje é do ano, mas não foi papai que deu Escuta aí, Yamaha lançou e os moleque de chavô Ranca a placa da meiota, tira o retrovisor E a Honda lançou e os moleque de chavô Transalp sem a traseira de tanto que já raspou E a Honda lançou e os moleque de chavô Transalp sem a traseira de tanto que já raspou De tanto, de tanto, de tanto que já raspou De tanto, de tanto, de tanto que já raspou Se não tem perdão com essas potas, perdão com essas potas Anda, ô seu papa subi na minha garota Anda, ô seu papa dá rolê de garota E aí, e aí, e aí, e aí, e aí E a Marra lançou e os moleque bichavou Vão com a placada, meiota, tirar o retrovisor E a Ronda lançou e os moleque bichavou Transalp sem a traseira de tanto que já raspou Cê me desmereceu e hoje cê se fudeu Minha moto hoje é do ano, mas não foi papai que deu Entendeu? Cê me desmereceu e hoje cê se fudeu Minha moto hoje é do ano, mas não foi papai que deu Escuta aí, e a Marra lançou e os moleque bichavou Vão com a placada, meiota, tirar o retrovisor E a Ronda lançou e os moleque bichavou Transalp sem a traseira de tanto que já raspou E a Ronda lançou e os moleque bichavou Transalp sem a traseira de tanto que já raspou De tanto, de tanto, de tanto que já raspou De tanto, de tanto, de tanto que já raspou Se não tem perdão com essas potas, perdão com essas fota Anda, olha seu papo a subir na minha garota Anda, olha seu papo a dar rolé de garota E aí, e aí, e aí, e aí Caralho, mané, que barulho doidão Deve ser o DJ Comix na produção, né? Vai! 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 Você é o mais pica danado